A APAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, em Governador Vladares, realiza ações para arrecadar donativos para a instituição. São vários eventos neste mês e quem puder participar será em benefício às crianças, pais e amigos envolvidos na causa. Alessandra Garcia e Wellington Cunha conversaram com a professora Edna Sfalsini e, claro, eles trouxeram informações importantes. Viva a APAI! Me conta aí, Alessandra. Ei, Nico! Pois é, Nico, esse mês de dezembro já é um mês muito característico, que tem muitos eventos, todo mundo com agenda cheia de confraternizações, reuniões, eventos de família, empresa, enfim. Tem muita coisa para todo mundo fazer e a APAI de Governador Vladares também está nesse clima de final de ano e está fazendo, começa aí nessa semana, uma programação também cheia de eventos para a comunidade participar, só que esses eventos, Nico, tem um foco bem importante, que é também arrecadar aí fundos, arrecadar uma quantidade, um dinheiro lá suficiente para o pessoal terminar o ano com as responsabilidades todas em dia. Mas quem vai contar para a gente, quem vai explicar como é que é, que jeito que é, é a Edna Sfalsini, que é a diretora da APAI que está aqui conosco. Ei, Edna, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Balanço Geral. Vamos começar falando dessa programação. Quais eventos são esses e quando efetivamente começam? Olá, Nico, olá, Alessandra, boa tarde aí a todos, toda a população de Vladares. A gente começa, os nossos eventos começam agora a partir do dia 14, não, 15, né? Amanhã. 15, 16 e 17, a gente começa com a Expo Louça. É um evento, a gente já trabalha com esse ramo de trazer mesa posta para a Vladares já há algum tempo, mas dessa vez a gente está com uma parceria nova. É uma empresa bem maior, com uma variedade bem maior. Inclusive, a gente nem conseguiu comportar todo o material na APAI, nós precisamos aí do auxílio e a sessão do parque de exposição. Então, a gente vai estar fazendo a Expo Louça esse ano no parque de exposição, no Portão 14. Começa amanhã dia 15, 16 e vai até domingo, dia 17. Além da Expo Louça, o que mais que tem aí de evento que o pessoal pode participar? Nós estamos também promovendo no sábado, dia 16, o carneiro napolitano, que vai acontecer lá na Casa do Papai Noel, no Pico do Ibituruna. Vai ser com bebida inclusa, um cardápio bem variado. Dia 21, a gente tem uma noite de massas na Ilha dos Araújos. Os ingressos estão sendo vendidos, vai ser vendido lá no local e também na APAI de Valadares. É só ligar os interessados, 3, 2, 2, 1, 36, 64 e fazer suas reservas. Tanto para o carneiro napolitano, quanto para a noite de massas. Obrigada, Edna, pela sua participação aqui conosco. Então, Nico, o pessoal aí de casa, o pessoal que está nos vendo, a programação está cheia, muita coisa bacana para fazer. Tem eventos aí para todos os gostos, para todos os gostos e bolsos também. Então, participa, não deixe aí de estar presente. Nico, é com você. Está dado o recado da APAI, Alessandra. Obrigado aí. Eu tenho um carinho muito especial por todos da APAI. Tem amigos que trabalham lá, inclusive, né? É.